E aí turma, saudades do Brasil? Tô vindo buscar aqui interior da Virgínia, interior mesmo, tô vindo buscar na ração, numa fábrica aqui, mas é bem fechado o negócio aqui, tô quase chegando lá. O GPS tá me mandando por esse caminho, tô fazendo cada curva aqui que nem eu tô acreditando. Tô fazendo a curva olhando lá atrás da carreta pra ver se ela não passa em cima do mato. Antigamente eu trabalhava só de terminal pra terminal, só na Interestadual, agora não. Agora vem pra fazer uns picape aí, pegar umas carregas aí muito loucas nos lugares aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.